Presidente, o senhor é bastante crítico dessas decisões e do bloqueio como uma forma geral e falou até quem toparia ser um representante legal do X aqui no Brasil. Mas diante da falta desse representante, como fazer a plataforma cumprir as decisões judiciais? A gente sabe que acionando o Ministério da Justiça, por exemplo, para a cooperação internacional, seria muito difícil cumprir as decisões nos prazos de 24, 48 horas, por exemplo. Que solução o senhor proporia para resolver esse dilema? Então, a internet tem como característica justamente se estraiar para todas as jurisdições de forma concomitante, a não ser que justamente a gente faça, como foi feito pelo Brasil, esse bloqueio. Então, a gente tem o Brave Firewall na China, por exemplo, que impede ferramentas como a Meta, do Google, do próprio X, serem acessados pelos habitantes, pelos chineses. Então, o que se sobra para o resto do mundo que não tem essa mesma visão de censura? Justamente a cooperação jurídica internacional e os meios diplomáticos. Então, se por acaso existe alguma rede social... E olha, não são todas as redes sociais que o brasileiro acessa que tem representação aqui no Brasil. Então, o Telegram foi uma das últimas que teve e o brasileiro já acessava. Então, o que acontece é que nós temos, por experiência na internet, aquele princípio da bexiga, se eu começo a apertar muito embaixo, ela amplia em cima. Existe uma funda automaticamente das pessoas, dos usuários, para as redes sociais cada vez situadas em jurisdições que não têm, às vezes, a mesma governança, o mesmo sistema regulatório do que tem, por exemplo, os Estados Unidos, a Califórnia, a União Europeia. O que deveria ser feito nesse ponto? Eu concordo que 24 horas, 48 horas, talvez não consiga. Mas, efetivamente, quais foram as atividades que o Estado brasileiro, o governo brasileiro fez para resolver eventuais descumprimentos em série do Oeste? Teve algum diálogo? Até onde eu saiba, não. Teve alguma movimentação do Ministério das Relações Exteriores? Até onde eu saiba, não. Então, o que nós temos é a Suprema Corte Brasileira tendo um protagonismo, e talvez até no limite entre a imparcialidade, onde a situação parece que virou pessoal, com prazos muito curtos e comprando determinações em cascata, cuja conclusão é simplesmente o planeamento da ferramenta disponibilizada para os brasileiros. E, de novo, eu não estou defendendo os descumprimentos e a existência de sanções. Isso é normal, é do jogo, assim que deve ser feito. O que eu sou, basicamente, sou bastante crítico, é justamente da dimensão em que isso tem se tornado. Isso é uma questão inédita que nos coloca do lado das ditaduras mais que censuram a liberdade de expressão do mundo. É esse lado que o Brasil está hoje. Nós temos intérpretes semelhantes a esses na União Europeia, na França, na Austrália, inquéritos que apuram, justamente, eventual conivência e falta de moderação adequada do ex. Nós não vimos na Austrália, na União Europeia ou na França, alguém tirado a tomar da rede social.